Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, tô aqui na loja Nação Rubro-Negra de Copacabana fazendo uma personalização maluca na minha camisa, vou mostrar pra vocês aqui o que eu tô fazendo você que tá chegando aí se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo aqui é o canal Paparazzo Rubro-Negro 2, né? e eu vim aqui urgente falar pra vocês que o Hever tá fora do jogo, tá? saiu a lista de relacionados, eu vou falar agora pra vocês a lista de relacionados e o Hever tá fora do jogo, uma entorce no joelho direito no outro canal, no Paparazzo 1, eu tinha falado que a lista sairia logo depois que eu postasse o vídeo que tava prestes a sair, agora que a gente tem a lista a gente confirma pra vocês mas Hever fora do jogo, Romulo confirmado, foi pro jogo e Pires da Mota ficou fora pro Flamengo ter os outros gringos todos à disposição e o Romulo, né? É preferência do Dorival, né? Fazer o quê? e a gente aí, então, com o Pires da Mota de fora e tendo Trauco, Uribe, Marlos, Coediar e ainda, qual outro gringo? Berrio, Berrio então, esses são os gringos que foram pro jogo então chegou a hora de eu falar pra vocês os relacionados antes disso, lembrar que vocês que não conhecem ainda podem conhecer no link que vai estar na descrição, no comentário fixado a pulseira magnética, né? Eu já tô utilizando, cara, ela melhora tudo faz você dormir melhor, ela, cara, melhora o seu equilíbrio ela melhora o seu estresse, você vai sentir muito menos estresse cara, uma série de coisas boas que ela traz pra vocês, vocês podem olhar aí na descrição cara, é fantástico, né? Óbvio que pessoas que têm marca passo, coisas assim por ela ser magnética, não é aconselhável, né? Não pode usar mas aconselho a vocês, então os relacionados do Flamengo são Berrio, César, Coediar, Diego, Everton Ribeiro, Gabriel Batista, Geovânio Jean Lucas, Léo Duarte, Lucas Paquetá, Marlos Moreno, Matheus Sávio, Matheus Tuller Pará, Renê, Rodolfo, Rodinei, Rômulo, Thiago, Trauco, Uribe, Vitinho e William Arão então o provável time do Flamengo é o seguinte, César, aí nós teremos Pará, Léo Duarte, Rodolfo e Renê Coediar, William Arão, Lucas Paquetá que treinou, né? então é bem provável que ele vá de Lucas Paquetá, não mantenha o Diego o Diego entre no decorrer do jogo Everton Ribeiro, Vitinho e Fernando Uribe esse é o provável time do Flamengo então agora eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco do que eu fiz na loja Nação Rubro Negra em Copacabana uma personalização maneira no meu agasalho aí galera, tô aqui na loja Nação Rubro Negra em Copacabana tamo aqui produzindo uma parada maneira porque eu quero levar esse agasalho pra Florida Cup aí eu comprei esse agasalho da Adidas muito top, cara que eu achei que poderia ser um agasalho até do Flamengo e aqui eles tão personalizando, né? uma escrita maneira aqui pra eu colocar galera, olha isso, vai ficar top vou ter aqui uma homenagem ao título de 92 o nosso Brasileirão, o nosso Penta, né? antes do Hexa pô, um título que representou muito pra mim vai ficar maneiro, não vai? esse casaco já é lindo, né? esse agasalho já é lindo ali da Adidas ah, moleque manda ver aí, manda ver aí, ó aí que maneiro que tá ficando, ó vou mostrar aí, ó, frente e verso como ficou o agasalho do Caparazzi, ó mostra agora atrás pô, com esse aí que eu vou na Florida Cup ficou muito maneiro então é isso, galera se inscreve aí no canal aciona a notificação no sininho deixa aquele like maroto no vídeo não deixe de conhecer aí a pulseira magnética vocês vão gostar é muito bacana traz vários benefícios pra você uma outra coisa vou deixar com vocês aqui agora o vídeo, né? o último vídeo o último encontro meu com o Derek que ele vai viajar eu também tô indo passar uns dias com a minha mãe então não encontro mais o Derek mas o último vídeo aí dá homenagem do vice-presidente-geral do Flamengo Maurício Gomes de Matos ao Derek lá no Flamengo foi muito bacana foi muito bonito então com vocês aí o último vídeo nosso aí nessa visita do Derek Derek, uma honra tô tremendo aqui, cara tô tremendo de emoção uma honra segurar esse troféu maravilhoso Mundial de Clubs de 81 isso aqui é Flamengo, né, cara? que emoção, que emoção Maurício Gomes de Matos vice-presidente-geral do Flamengo ontem nos 123 anos nos laurels do Conselho Deliberativo do Clube eu citei o nome do Derek e disse que iria homenageá-lo hoje o nosso paparazzo o trouxe aqui eu posso dar o manto sagrado para o Derek essa é a maior honraria que o Muro Negro pode ter no nome dele estampado no nosso manto camisa 10 Derek olha isso aí, Anjinho que honra, Anjinho olha aí alegria, alegria sensacional maravilhoso, Derek você, amigo é o nosso 10 você é um exemplo de vida um exemplo de ovo dele obrigado, obrigado seu fã que homem tá aqui o manto sagrado com teu nome aí, Derek coloca, coloca, coloca coloca esse manto coloca esse manto cara, você tá ganhando o manto do Flamengo cara, ele é o vice-presidente-geral Derek você tá ganhando o manto do clube cara, que honra a diferença do meu manto pro teu é quase que nenhuma mas aqui no meu tem o escudo das embaixadas e consulados que é o projeto que eu apadrinho e você hoje parabéns por isso também obrigado você hoje tá indo pro mundo pro mundo através da gente do paparazzo e os meus cumprimentos saudações do Bruneiro obrigado saudações do Bruneiro, Maurício obrigado mesmo muito agradecido cara, que isso é uma manção pra mim eu sou flamenguista fanático desde pequeno e sempre acompanho o Flamengo comecei a acompanhar mais eu tenho lembrança de quando eu tinha 6 anos 8 anos e de lá pra cá sempre fanático pelo clube mas nunca imaginei que eu teria uma oportunidade dessa nunca imaginei mesmo mas a honra é nossa cara uma honra pra mim também você é um exemplo de superação obrigado que Deus te abençoe, irmão aquela frase ali é a mais importante do nosso hino uma vez Flamengo sempre Flamengo parabéns 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 paparazzo que organizou isso tudo aqui pra mim muito agradecido mas eu acho que a gente também dentro do clube precisa de pessoas assim que façam esse tipo de como você não só comigo mas eu vejo isso como uma inclusão social e estou muito agradecido muito agradecido pela oportunidade que vocês estão me dando pelo carinho e me abraçar aqui dentro do clube Dereck as embaixadas e consulados fazem a parte de responsabilidade civil elas levam por próximo um pouco do nosso carinho e você hoje representa aqui a superação é muito bacana isso muito orgulhoso que Deus te abençoe glória a Deus obrigado mesmo amém que Deus nos abençoe e ela está aqui calminha calminha tranquilona valeu calminha calminha calminha